Olá espectadores e internautas! Hoje dia 31 do segundo mês de outono de 5.996. Calendário Gregoriano, 19 de maio de 2020. Vamos fazer um upgrade de resolução nos vídeos TVHS. Por que estamos fazendo esse upgrade? Albert Vinicius Maia, não está tendo Mais energia, para fazer 3 versões de vídeos, como tinha 3 anos atrás. Vamos diminuir para 2 versões. Apenas os vídeos. DVHS, vai sair da resolução 480p. Para 720p terá uma perda de fotogramas, cairá de 30 fps para 23 ou 24 fps. Mas continuará com o chuvisco. Ganhará uma barra de tarefas. E eu vou me apresentar nos vídeos antes dele começar. E terá o certificado de conteúdo. Por Albert Vinicius Maia. A primeira versão que é 1080p será descontinuada. O último postado será Programas Recomendados para Windows XP. Será o último vídeo não listado. Os vídeos que foram gravados antecipadamente no futuro já está programado. Para o dia certo e horário certo. Lembrando, que Albert Vinicius Maia está fazendo isso por estar sem energia. E por que? Está sendo cansativo. Duas versões de vídeo será melhor para vocês espectadores. A nossa tradição com o clássico VHS. Não vamos deixar porque, Albert gosta muito dos efeitos antigos. Se futuramente, se chegamos ao 4K ou 8K, e nosso hardware, suportar gravar, O 1080p será livre para todos. Mas por enquanto não está. Para quem não gosta de imagem com chuviscos. Compre a segunda versão paga do vídeo que você verá em 1080p imagem limpa. Esse é o arrecado. Obrigado pela atenção. Obrigado por assistir.